Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar batendo em muscle aqui. Deixa eu movimentar pra cá, quero ver onde vai ser a movimentação desses caras. Tem aqui em Tula, nada. Oh, crap, não, 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 não. Não porque eu não tenho visão daqui de cima. Se eu tivesse visão daqui de cima, rolaria. Isso aqui é floresta. Vou fazer essa seed aqui. Vou pegar isso aqui. Vamos fazer isso, pegar esse exército sozinho aqui. Estruito com sucesso, perfeito. Vamos pegar aquele canhão ali agora. Oh, no. Não, não. Deixa eu se calhar travar. Dia 31 eu chego no dia 6. Não vale a pena. Mas vale a pena fazer isso aqui que eu tô fazendo. Ainda mais que esse exército descendo. Hello there, muskabin. How you doing? Ah, fala sério. Agora eu vou começar a tomar flanque. Daí não dá. Se bem que eu tô arrebentando... Ah, eu esqueci de pegar a minha ideia, galera. No, no, no. Por que eu fiz isso? Nem ativei o soro do super soldado aqui. Pronto. Soro ativo. Mas o pior é que eu acho que só vai contar pra próxima guerra. Meu herdeiro morreu? Foi isso? Foi isso? Não, minha queen morreu. Esse cara tá vindo pra cá. Vou continuar acompanhando ele. Eventualmente nós vamos pegar, mas eu quero esse stack wipe aqui. Vocês vão pro mesmo lugar? Sério, isso? Vamos fazer essa seed aqui, pra isso aqui não me atrapalhar mais. Vou até clicar aqui, pra isso aqui ser rápido. Vamos rolar o general, galera. Quero mais um general. Tô com um army tradition um pouco mais alto. Acho que dá pra rolar um general melhor aqui. Deixa eu pegar aqui o nome de vocês. Quem mais pediu o general? Nação, nação. Nome do general. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Deve ter marcado isso aqui. O Belisky. Próximo é o Belisky. Então vamos rolar mais um. Quero ver se vai sair um cara mais ao pé. Belisky. Escrevi correto. Perfeito. Let's go. Pum. Meu Deus. É muito ruim. É isso. Já tá estourando a guerra religiosa do império, já? Tá não. Falando em voto, tá tranquilo. É isso mesmo. Deixa eu pegar isso aqui, porque eu quero pegar esses soldados muscovitas ali. Tempo de SIG? 33 dias. Uau. Muito tempo ainda. Peguei um empréstimo ali, infelizmente. Whatever. Como eu disse, Muscovit vai pagar todos os nossos empréstimos. Tá de boa. Pra ele Muscovit pagar todos os nossos empréstimos. Deixa eu olhar uma coisa. Não tem nada aqui, né? O que a Polônia tá fazendo? Nada? Tá fazendo zoeira lá embaixo. Ok, Polônia. Eu quero continuar brigando aqui com o Muscovit. Testar a nossa versão de soro do super soldado nível 1, né? Lembrando que eu só tenho 19 infantarias, né? Tem isso. Meu Deus. Dá pra cair, por favor? Lero. Se não fica cliques. Grana. Bem que gosto, hein? Pum. Thank you. Dá pra pegar isso aqui? Não. Dá pra pegar isso aqui? Maybe. Eu não vou pegar, não. Prefiro recuperar meu manpower. A maior parte dos nossos soldados são... Deixa eu repagar um empréstimo. Na verdade, dá pra repagar todos. Thank you. Muscovit tá fazendo zoeira. Preciso derrubar isso aqui. Dá pra cair logo, por favor? Vamos, guys. Muscovit tá querendo se entregar, falando... Ai, não. Desculpa. Não era isso que eu queria. Eu estava enganado. Não, Muscovit. Não. Não, desculpa. Agora você vai reaver comigo. Foi você... Que me colocou como inimigo, não foi? Pois é. Agora, meu querido. A gente vai reaver. A gente vai conversar direto. Isso aí não vai ficar dessa forma. Quer dizer, corno isso aqui. Vou clicar aqui. Tem por que eu não clicar. E agora, Muscovit? Quero eu pagar isso aqui? Acho que eu quero, porque senão eu não consigo manter meu... Meu war aqui. Hum. Muito interesting. Very interesting. Muscovit tá pronto? E aí? Galera, quem acredita... Tá? Mas só quem acredita... No StackWipe... 192 no chat agora. Aquela pessoa que acredita no StackWipe aí... Manda aquele 192 no chat agora. Vou pegar isso aqui. Vou mandar pontos. Não sei não dá pra fazer nada. 192. 192, 192, 192. É isso. Eles estão em Tech10 também, tá vendo? Deram TechUp. Deram um jeito lá e deram TechUp. Pegaram ideias Quantity. Maravilhoso. Adoram. Nossa, Raca, por que que Quantity é ruim? Vocês querem ver por que que Quantity é ruim? Vocês querem ver por que que Quantity é ruim? Querem ver? Olha aqui, ó. Quantity é ruim por causa disso aqui, ó. Ó. Presta atenção. Olha, olha, olha por que Quantity é ruim aqui, ó. Olha isso. Viu? O tanto que morreu do lado deles. Viu o tanto que morreu do lado deles aqui, ó. Olha o tanto que vai morrer do lado deles e do meu lado. Olha lá. Pô, vocês rolaram bem agora. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei. Sacanagem. Ó. Olha o tanto que vai morrer do lado deles e do meu lado. Tá vendo? Não vai ser stack wipe, galera, por causa daquele roll terrível na segunda fase. Não vai ser stack wipe por causa daquele roll terrível na segunda fase. Onde vocês estão indo? Caluga, caluga. Eu rolei um zero na segunda, na fase 2 lá. Aí é pra sacanear, né? Aumentar a velocidade aqui, né? Vocês estão subindo de novo. Não, aqueles caras ali, eu não quero cuidar deles, não. Vocês cuidam. Você não vai pra cima. Ó, floresta, né? Vamos lá de novo. Uau, cara, eu não entendo. Por que que quantity é ruim? Por que que quantity é ruim? Aqui, por que que quantity é ruim, ó. Ó, por que que quantity é ruim? Ô, o cara fugiu ali. Pera aí, amizade. Pode não. Malditos ninjas. Mal posso ver seus movimentos. Pronto aí, ó. Tá explicado por que que quantity é ruim. Alguém? Tem alguma dúvida aí por que que quantity é ruim? Qu quantity é ruim por causa disso aí. Ah, se entrega? Nossa, que coisa, muskery. Tá ficando ruim, né? Vassalo. Não, eu quero... Na verdade, eu deveria ter feito essa parte separada aqui. Da grana. O reparations. É... Seus tratados ali. Desisto dos clãs aqui. Formar um pouco de prestígio com isso aqui. Tchau. Eu vou voltar com esse exército pra cá. Porque eu vou farmar dinheiro aqui depois. Essa guerra aqui acabou, tá? Essa guerra aqui acabou. Ah, muskery já quer se entregar. Tá doido pra se entregar, né? Tá pedindo, pelo amor de Deus. Quero me entregar. Pegar esses dois lugares aqui que são core seu. Certo? Ah, isso aqui é Novgorod. Eu provavelmente vou liberar Novgorod como vassalo. Deixa eu ver se eu tenho espaço pra isso. Ah, tenho. Dá pra fazer. Dá pra fazer? Deixa eu ver. Dá pra fazer. Dá... Dá pra fazer. Tá com débito? Não? Você não tem débito? Sério? Como que você não tem débito? Você perdeu um monte de exército aí e você não tem débito. Tem alguma coisa errada. É sério isso? Ah. Interessante. Mapa religioso. Só um caos. Caos está instaurado aqui. Ok. Deixa eu ver se eu pego mais... Lugares. Eu acho que eu vou pegar. Tem por que não pegar. Infelizmente eu não posso trocar isso aqui se eu não lutar com esses caras aqui. Eu meio que quero esse forte aqui porque eu não quero ficar quebrando forte depois. Vamos quebrar isso aqui e depois... Eu quero exigir esse forte aqui. Ok. Passa pra mim aqui, por favor. Ah, aqui você já não quer entregar. Por quanto você não quer? Por muito. Considerável até. Ah, se você não quer entregar, então... Né? Não é culpa. Vou pegar mais esse exército aqui. Ok. Talvez ele se entregue. Talvez ele repense. Meu tratado. Generoso. É importante explicar que eu estou sendo generoso aqui. Ah, agora já resolveu, né? Já mudou tudo, né? Pegar isso aqui não seria ruim porque eu posso ir direto pra capital deles. Tá vendo? A galera começa a reclamar aqui, né? Fala... Ai, meu Deus. O cara tá pegando tudo lá. Alguém para o cara. Mas eu vou pegar. Fazer essas exas aqui. Provavelmente ele já tá se entregando. Vou esperar passar um... Ano, eu acho. Deixa eu ver. Acho que nem precisa, na verdade. Mãe, você quer ver? É isso, né? Você tinha um sonho, né? Seu sonho era formar... Era formar a Rússia, não era isso? Se não me engano. Então. Eu posso pegar mais um aspecto aqui. Legal. O que tem aqui de bom? Disciplina, moral. Nada disso eu quero mais. Menopower Recovery seria interessante. Talvez national unrest. Deixa eu ver no Power Recovery, né? O negócio aqui tá feio. É só 10%, mas... Ih, vale a pena. Ok. Peguei o forte lá em cima, não. Não. Isso aqui me parece uma bela... Um belo tratado de paz. É isso, né? 160 pontos, 273 pontos administrativos. Poderia fazer corn nisso aqui tudo, mas eu vou entregar o que é desmolência e que vou fazer corn no resto. É isso, galera. Let's go, baby. Essa alça virando reformada. Tá virando, né? Nem vi. Peguei uma conquista. Que conquista é essa? Verter protestante e habilitar três aspectos. Meio me. Você... Poderia sair daqui? Você é Muscovy, tá? E eu não tenho nada a ver com Muscovy. Esse forte aqui, deixa eu ver. Quero eu deletar esse forte? Você tá... Travando esses dois aqui. Você tá travando esses dois. Você trava isso aqui, isso aqui. Não sei se eu quero, não. Deixa eu... Traz aqui pra Smolensk. Isso aqui, isso aqui. Na verdade, eu garanti é esses dois aqui mesmo. Smolensk. Olha só. Grand Province. Viasma. Toma. Isso aqui que é Bryansk. Grand Province. Bryansk. Pronto. Ok. E eu vou te dar essas duas províncias aqui também. Porque simplesmente eu não tenho por que querer elas. Smolensk. Grand Province. Moodleve. Toma, que é seu. Toma, que o filho é teu. Grand Province. Mitty. Whatever. Pega isso aí também. Ok. Perfeito. E agora eu vou fazer Core no resto. Porque... Porque sim. Não consigo fazer Core no 9, Goroda. Não tenho certeza se é porque esse cara tá ali ou não. Eu vou deletar esse forte aqui. Eu não vou manter esse forte aqui, não. Vai ser só pra dar trabalho. Ah, além disso, obviamente, né. Deixa eu repagar todos os meus... Ah, nem tem empréstimo. Eu tenho 1.300... 1.300 Ducatos e eu não tenho empréstimos, né. Detalhe. Vocês têm débito? Não. Você não tem débito? Você tem débito? Não. Você não tem débito? Você tem débito? Não. Você não tem débito. Agora é isso a questão, galera. Queremos liberar 9, Goroda? Acho que a resposta é não. Eu vou fazer Core nessas coisas aqui. Tem aqui. Sai daqui. Tem problemas com Unrest nessas regiões, né. Só que não mais. Não sei se todos vão pra cá. Como que eu tô de exército? Posso fazer mais... 9 regimentos? Eu... Preciso de Manpower. Eu vou esperar esse Manpower subir. Agora é isso a questão. Se eu declarar guerra aqui, Moscavi vem. Ué, Moscavi. O que aconteceu? Por que você não vem? O que aconteceu, meu querido? Que coisa. Eu vou trazer esse cara aqui pra cá. Eu não quero zoeira no meu território. Mas eu vou declarar guerra em você. E... O Reconcurs pode ser, inclusive, da Polônia, né. A Polônia tem bastante interesse nessa área aqui. Você tem bastante interesse também. Realmente não sei. Talvez da Polônia mesmo. Polônia só vai. Será que você vai vir pra cima de mim? Sim, não faz sentido nenhum. É, ele veio. Ele realmente veio. Ele realmente veio. Pronto. Vou dividir esses caras. Eu quero fazer essa siga e depois eu vou cuidar daquilo aí. Uau, quer por que você declarou? De novo, eu estou fazendo manutenção de paz, tá? Estou fazendo manutenção de paz. E além da manutenção de paz, eu estou garantindo... Cara, esses negócios deveriam estar de multiple, eu deveria ter olhado. Não, estava tudo guarnecido. É, tudo guarnecido. Ah, Polônia. Eu faço isso aqui. Seja aqui, por favor. Aqui é da Polônia. E aqui é de Smolensk. E aqui é da Silésia. É isso. Só vai. Isso aqui é zoeira, né? Estou produzindo comércio aqui. Estou fazendo uma grana. 10, Dukatos. Uau. Como manter a paz, Waiwaka. É isso. Estou mantendo a paz aqui. Exatamente esse é o pensamento. Estou fazendo nada mais do que manter a paz. Preciso fazer mais 9 regimentos. Hum. O que eu quero isso aqui? Warscore contra outras religiões? Isso é interessante. Na verdade, isso é bem interessante. Disciplina de mercenário. Não é interessante ainda. É super soldado que eles dizem, né? É super soldado que eles falam, não é? Poderia cair, né? Logo. Aparentemente, não está afim. Mascavi, eu vou começar a fabricar clãs em você. Deixar aquele cara ali fabricando clãs em você para sempre, inclusive. Enquanto isso, eu quero fazer melhorar a minha relação com os Outraged. Melhorar a minha relação com Outraged aqui vai ser extremamente necessário. Mano? Nada ainda. Ok. Tinha que fazer manutenção na paz com a Pomerânia, com a Pomerânia ali, eventualmente eu vou ter que fazer mesmo. Hamburgo vai aumentar o pneu comigo ou eu vou ganhar 15 prestígio? 15 prestígio, meu querido. 15 prestígio é muito melhor. Além disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui. Eu vou ativar a minha ideia de construção aqui. E o que é isso? Não, isso aqui não. Eu vou ativar aquilo ali, galera. E eu vou construir coisas. Talvez não seja a melhor hora agora, mas é o que eu vou fazer. Construir aqui. Construir aqui. Construir aqui. Construir aqui. Construir aqui. Smolensk. 0,10 aqui vale a pena. É isso. A Polaro não vou construir não, porque ela já faz muita grana. A Polaro já faz muita grana, não vou fazer isso não. Inclusive, isso aqui está em 91%, mas aquilo ali e tal. Mas eu paguei 20%, mais a opinião. Então, é, está de boa. Isso aqui é um forte nível 1, né? Então eu nem vou perder meu tempo. Isso aqui é um forte, perfeito. Deixa eu passar para a Polônia. Eventualmente eu vou pegar todos os lugares aqui da Polônia e entregar para ela também. Quero ajudar vocês aí não. Vocês estão se virando bem. É, vocês se viram aí, vai. Vamos assustar esses caras. Esse cara aqui está fazendo uma zoeira enorme aqui, né? Vamos lá dar um jeito neles. Esse forte aqui também eu vou deletar, ele. Não, não vou não. Esse forte aqui é muito bom. Porque ele vai defender toda essa área aqui e ele vai defender exatamente igual a esse cara aqui. Está de boa. Quero fazer isso aqui. Esmolência já está no máximo. Por que eu continuo insistindo naquilo ali? Perfeito. Vamos ver se eu consigo fazer um claim aqui no próximo tick. Por que raios de motivo eu não consigo? Eu tenho um claim só contra você. Eu não consegui fazer mais. Não sei. Não é isso. A Polônia fazendo zoeira ali. Deixa eu pegar esses caras aqui. Eu provavelmente vou ter que declarar guerra nesses caras aqui de novo para eu pegar trade power. Está vendo? Estou com pouco trade power aqui. E falando nisso... É, eu tenho bons claims. Pega aquele cara ali. Ok. Pego com sucesso. Maravilhoso. Deixa eu fazer um shift com sua... É, nem precisa. Só tem esses caras de menos power. Uau! Na verdade, deixa eu voltar vocês. Vocês estão 100%. Deixa eu tirar esses caras aqui. Pronto. Beleza. Estão saindo aí. É isso. Beleza. Guerra tranquila. Sossegada. De boa. Não faz border guard? Border guard é comigo mesmo. Pera. Está em conselho? Interessante. Call to arms, não. Habsburg também aqui, né? Boêmia, e aí? Tratar de paz daqui a pouco. Eu vou poder declarar direto em você, hein? Hum, delícia. Esse cara aqui é aliado esse cara. Está avisado para o Nassou. Tem tratado de paz com a Boêmia. Vamos fazer essa zoeira aqui, porque eu estou sofrendo a hora exalta por conta disso. Enquanto isso, meus caras estão totalmente perdidos ali, né? Isso aqui está me dando 046 do caço. Não, passa para a Polônia também. Se vira. Pô, cuidado. Deixa eu passar isso aqui para a Polônia também. Polônia, faz 6 lá embaixo. Se vira. Polônia, nesse momento, está negativa, provavelmente. Bem negativa, diga-se de passagem. Mas ainda não está devendo. O cara consegue. Eu já tenho 1k de manpower, galera. Estou rico. Poderia fazer drill nesse cara. Faz drill aí. Estou treinando o meu exército no meio da guerra. O que vocês acham? O que rola é treinar o exército no meio da guerra. Cara, quanto de dinheiro o Muscavy está me pagando? 3.7 do caço. Ah, muito bom. Esse cara da Polônia de volta. Continuar justificando guerra aqui. Ah, não consigo justificar guerra aqui porque esse cara não faz borda comigo. Oh, uaca. Já foi melhor nisso. Eu não me lembro quais os lugares necessários para... Ok. Ideia. Ir Tradition ou... Meu próximo nível de ideia. Vou esperar o próximo nível. Na verdade, isso aqui vai me dar inovativeness? Não vai dar, né? Vai dar, não. Inclusive, quase nada está me dando inovativeness agora. É uma porcaria. Está gastando muito ponto, né? Esse é o problema. E gerando muito pouco. Esse é dois de coisa. Ok. Ok. Isso aqui caiu. Isso aqui é um forte nível... Não, é forte na verdade. Sério isso? Uau. Inesperado isso, é. Ok. E agora eu tenho que esperar... Esses caras fazerem SIG na... Na Lituânia. Obviamente, né? Grana. War Reparition humilhante. Isso aqui vai acontecer. E o resto eu posso pegar de... De coisas... Para os meus vassados. Por exemplo, essa e essa é a província para Smolensk. Essa e essa é a província para Smolensk. Uau. Não dá? Na verdade, eu tenho que passar as coisas para... Para Polônia. Bom. Vou fazer isso depois. Agora não. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio nós vamos continuar com a nossa campanha. Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.